Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarili, no vídeo de hoje que oferece mais uma incrível aventura de Subnautica, galera. Dessa vez, vamos dar sequência no Ciclope e vamos melhorar ele, cara. Vamos aprimorar ele, que ele tá precisando. Quem tá gostando, como sempre, deixa o teu joinha. Ajuda muito, cara. E vamos que vamos pra aventura, cara. E não esquecendo, você que tá chegando no canal agora, pela primeira vez, se inscreva. Temos vídeos e lives todos os dias. E vamos nessa, galera. Olha só, meu irmão. Nós temos isso aqui nele. Ele é um upgrade único de eficiência de poder, de calor dele. Ele pega o calor e transforma em energia. Acho que gasta menos energia com ele. E aí, cara, a gente precisa agora... Olha, tô com pouca bateria aqui. Deixa eu tirar essa bateria pra recarregar. Pega aqui. Download. Ok. Bota pra recarregar. Uhum. Cadê? 5%. Aqui. Pronto. Beleza. Então, galera, vamos buscar uma forma de melhorar o nosso Ciclope pra ir pro fundo do oceano. Ele só vai até 500 metros agora. Ele pode ir muito mais do que isso. E vamos começar, galera. Estamos a mais ou menos 200 metros de profundidade. E nessa região aqui, deve ter o material que é necessário pra fazer o módulo de upgrade, que é esse aqui. Vamos aí. Isso aqui. Que se chama Ciclope Pressure Compensator. Precisa do Plastel Ingot. Isso é tranquilo de fazer. E precisa do Alumínio Oxid Crystal. Esse Alumínio Oxid Crystal eu não tenho, tá? O Ingot é isso aqui que a gente precisa. De Titânio e Lítio. Eu tenho isso aqui na base. Que bom. E agora vamos pegar o Ciclope Pressure Compensator, mas falta Alumínio Oxid Crystal. Vamos procurar. Ele é uma pedrinha meio vermelha, branca, tipo um cristalzinho. Vamos procurar ele por aqui, cara? Vamos, vamos sim. Vamos pegar uma fruta que eu tô com fome agora que eu vi. Vamos comer aqui. Pronto. Vamos nessa, galera. Ok. Bom, estamos a 200 metros de profundidade. Ah, é Lítio. Bom, tudo bem. Não tem problema. Vou dar uma cavada aqui e procurar. Isso é sal. Não. Lítio. Ok. É o Alumínio Oxid Crystal. Agora eu não lembro se ele fica no chão como Lítio ou ele fica na pedrinha que nós temos que quebrar. Tá ligado? Tudo bem. Deixa eu subir aqui. Vamos pro Simoff. Porque eu não quero dar mole aqui, tá ligado? Vai. Entrou. Olha as ariéis. Nadando com as ariéis. Que bonito. Que bonito. Acho que ela não desataca ou não, né? Eu espero que não. Bom. Isso aqui é sal. Não é sal? É sal. Eu acho que pra essa região aqui não vai ter, galera. Eu acho que o Alumínio Oxid Crystal, ele fica na parte mais funda que é aquela região... Isso aqui é um ovo? É um ovo. Naquela região onde tem aquelas bolas penduradas. Aquelas bolas enormes penduradas por umas cordas. Vocês viram? Vocês lembram, né? Vamos procurar ela, então? Vamos voltar no ciclope e tentar chegar naquela região. Vamos nessa. Meu Deus. O que é aquilo ali enorme? Ah, é a lua. Caramba. Eu pensei que era um monstro, cara. Que loucura. Vamos lá. Entrando. Ok. Que agonia que dá esse oceano escuro. Fecha. E vamos nessa. Prepara. Capitão, tudo pronto? Cozina. E vamos mais fundo, galera. Vamos dar uma descida. Para mais ou menos 400 metros de profundidade. Para ver se nós encontramos onde fica aquelas bolas. Vamos lá. Bom, galera. Se eu não me engano. Opa, 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 alarme. Ah, tá. Por causa da dona de areia. Tudo bem. Tudo bem. Eu sei. Eu sei. Calma. Calma. Vamos descer mais um pouquinho agora. Pô, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa Senhora, cara. Quase que eu bato na areia. Meu irmão do céu. Quase que eu bato na areia direto, cara. Ia ser um desastre. Ia ser um desastre, gente. Nossa, cara. Olha o tubarãozão. Aqui pode ter, galera. Eu acho que aqui pode ter, hein. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Vamos dar uma explorada nessa região? Deixa eu botar a câmera em terceira. A câmera de baixo. Pra dar uma olhada. Kill. Essa aqui é melhor pra gente explorar. Bom. A gente consegue ver a luz do nosso ciclope iluminando ali na frente. Tubarão aqui embaixo. Ok. É bom pra ver. Essa câmera aqui, pra mim, acho que é a melhor que tem pra essas manobras. E agora tá escuro pra cacete. Tá escuro pra cacete, galera. Ah, mas tem um... Ah, tem uma grande... Uma grande queda aqui. Ok. Vamos dar uma descida agora. Aqui tá de boa pra descer. Cara, uma pedra! Que isso, cara? O que foi isso aqui? Um cocô? Vocês viram o cocô caindo? Vamos descer. Ok. Espero que não tenha nada pra cá de Leviathan. Ok. Nossa, meu Deus do céu. Cara, eu tô no meio do nada. Ah, tá aqui. Ótimo. Galera, eu acho que essa região aqui, pelo que eu me lembro, é uma região que não tem nada. É um penhacho total. Tudo bem. Vamos voltar. Sabe o que eu vou fazer? Na dúvida, eu vou subir até a superfície pra olhar pra Aurora, cara. A Aurora, ela vai dar uma noção melhor da onde que a gente pode ir. Chegando na superfície. É sempre uma queda. Cadê a Aurora? Meu Deus, tá pra cá. Ah, nossa, cara. É enorme esse Zouplop. Olha isso, gente. Olha isso, gente. Aqui é realmente a parte que não tem nada. Olha, tá voando praticamente. Estamos agora na direita da Aurora. Olha como é que é bonito esse jogo daqui de cima, cara. Olha essa região que linda. Vamos botar a câmera de cima pra vocês darem uma olhada na câmera da torre. A Aurora tá aqui na nossa direita. Essa parte é a parte que tem o Leviathan. Ou a Ariel do mal. E aí, cara, vamos tentar chegar um pouquinho mais pra frente. Pra encontrar a região que são aquelas bolas. Se eu não me engano, fica pra cá, cara. Pra essa parte daqui. Vamos seguindo. Aqui já começa uma outra região abissal. E se eu não me engano, pra cá vai ter, galera. Se eu não me engano, pra cá já começa uma região que a gente quase pouco explorou. Vamos descendo. Olha, cara. Essas aqui são aquelas ilhas flutuantes. Eu nunca tinha reparado nelas. Olha isso, galera. Essas ilhas flutuantes, cara. O que será que tem nelas? Vou parar pra explorar, galera. Eu nunca reparei nessas ilhas flutuantes. Olha isso, galera. Tem esses bichos aqui chatos pra caramba. Tudo bem. Vamos lá. Eu vou largar o ciclope aqui. E vou com o Simoth. Pra ver se a gente encontra mais alguma coisa aqui embaixo. Isso é uma outra ilha. Que tem um pedaço. Galera, tem um pedaço de nave. Gente, eu não tinha reparado essa parte antes. Ai, bateram. Ai, bateram em mim. O que que bateu em mim? Ai, bateu. Tá batendo em mim. Sai, desgraçado. Dá o choque. Dá o choque. Dá o choque. Calma aí. Cadê? 3, 2, 1 e... Toma. Vai embora. Ah, você ataca? Ah, você ataca. Ah, bandido. Prepara o choque. 3, 2, 1 e... Choque nele. Vai embora. Saiu sangue, hein? Eu vi que saiu sangue. Vai embora daqui, cara. Vai embora daqui. Meu escopo tá ali em cima, né? Ok. Maravilha. Deve ter algum ovo dele. É por isso que ele tá assim. Mas não é aqui que tem alumínio óxido. Tem mais aqui. Tem mais bicho aqui, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui embaixo. Rapaz, que região é essa que eu nunca conheci? Meu Deus. São as ilhas flutuantes. Tem umas pedras aqui muito loucas. Cacete, cara. Dá pra ir mais fundo do que isso. Dá, mas eu tô ficando com um pouco de medo. Vamos descer. Por favor, deve até não apareça. Ai, meu Deus. O que é aquilo ali? Ah, é chão, cara. É chão ali. O que é isso? É vulcão? Tem vulcão aqui? Fica de boa aí, vulcãozão. Ai, meu Deus. Que grito é esse, cara? Que grito é esse? Cadê o subarino? Tá ali em cima. Ai, vulcão. Tem vulcão pra caralho aqui, galera. Ai, meu Deus. Tem muito vulcão. Calma aí, cara. Calma, 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 Darílio. Calma. Relaxa. Relaxa. E nada. Relaxa e nada. Relaxa e nada. Isso. Olha que danado. Apaga a luz. Apaga a luz. Pra não chamar a atenção. Acende a luz agora. Isso. Meu Deus. Que grito é esse, cara? Que grito é esse, cara? Calma, gente. Calma, gente. Eu preciso achar essa pedra. Não tá aqui. Fui, vulcão aqui na frente. Rapaz. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Sai de mim. Não é que não. Aqui não vai ter nada. Aqui é vulcão pra caramba. Galera, isso aqui é uma entrada de uma caverna? É a impressão minha. É a entrada de uma caverna? Sim, galera. É uma caverna. Ai. Que desgraça. Susto. Dá choque nele. Dá choque nele. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Não volta mais. Vai embora daqui. Tá batendo ainda? Ai. Morre. Morre. Meu Deus. Que isso, cara? Que bicho resistente. Mais um choque nele. Vai embora daqui. Não quero... Não te quero mais aqui, hein? Ele tá voltando. Ele é duro na queda, cara. Ah. Agora tu morre. Vem. Morre. Vai embora daqui, cara. Vai, Narilho. Seja breve, Narilho. Seja breve. Não dê mole. Não dê vacilo. Porra, não tem nada aqui. Olha ali. Olha a caverna que eu queria entrar. Nada. Não é nada. Fica aí, bichão. Vambora. Voltar pro nosso ciclope. Olha, grande caverna. Ai. Grande caverna de Araque. Tudo bem. Opa. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Ah, isso aqui é caverna. Isso aqui é caverna. Não tá aparecendo caverna? Não. Não. Aparecendo. Deixa eu ir estendendo o barão vindo aqui na minha direção. Prepara o raio, qualquer coisa. Não. Tá de boa. Vamos iluminar aqui nosso buraco. Opa. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Ó. Olha, rapaz. Que caverna interessante. Ai. Não. É aquela água tóxica. Ai. Caraca. 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 Quase que eu morro. Quase que eu morro. Vou morrer. Não, 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 não. Morre não. Morre não. Morre não, Anderilio. Morre não. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Fica com 20 de vida. Nossa senhora. Quase que eu morro aqui. Quase que eu morro aqui e já era tudo. Quase que eu morro aqui e já era tudo, cara. Meu Deus. Volta pro ciclope. Nossa senhora. Que lugar perigoso. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, galera. Vamos embora daqui. Vamos pra nossa base, cara. Vai que tem um alumínio lá. E eu não sei. Vai que tem. Vamos tentar. Nossa base aqui perto. Pega a terra. Dá uma comida pra recuperar essa vida toda aí. E vamos nessa. Bom, galera. Isso aqui, por acaso, não é aquela ilha que a gente tinha encontrado? Essa ilha aqui é nova. É uma ilha diferente, galera. Encontramos uma ilha diferente. Não acredito nisso. Galera, encontramos uma ilha diferente. Não acredito. Que ilha é essa que eu nunca esteve aqui? Que loucura é essa, cara? Bota aqui. Bota aqui a câmera pra gente dar uma olhada. Por cima. Galera. Olha essa ilha. Que ilha diferente, meu irmão. Do outro lado. Fica do outro lado do ciclope. Do... Da aurora. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui e explorar ela. Tá de noite agora. Pô, bela hora pra explorar o nosso... Bela hora pra explorar a ilha, né? Tudo bem. A noite. Mas não tem o que fazer. Vamos ter que ir agora. Será que a gente descobre alguma coisa diferente, cara? Do comum? Que a gente não tenha descoberto na outra ilha? Será que todas as ilhas são iguais? Será que cada ilha tem uma coisa diferente? Vamos explorar, cara. Por favor. Não tem um monstro aqui. É uma montanha. É um pico. Pra fora. Oh. É um pico pra fora. Ok. Deixa aqui o ciclope. Simoff. Agora eu confundo os nomes. Tá ligado? Agora eu confundo os nomes dos meus submarinos. É Andarilho Júnior e Andarilhão. Ótimo. Chegamos aqui na nossa... Tô com a faca, cara. Tô com a faca. Bota a faca na mão. Pelo amor de Deus. Isso. Ok. Bota a faquinha na mão. Olha o bichinho voador, cara. Ó o bichinho voador, que bonitinho. Olha. O que que temos aqui? Lítio. Tá, eu queria alumínio e oxídeo, mas tudo bem. Ai, essa aranha. Essa aranha aqui é complicada. Calma aí. Boa viagem, aranha. Uou. Cadê você? Vem embora. Boa viagem, aranha. Tchau. Vai pra onde? Nunca mais volte. Ela voltou. Vai embora, bicho. São várias aranhas. Caramba, cara. Olha essa lua que enorme. Lítio pra caramba, gente. E aqui? Essa pedrinha aqui. O que que é isso? Ouro? Hum. Dá pra escalar essa montanha? O que temos aqui? Ouro? Cara, eu quero alumínio e oxídeo. Se for muito difícil pedir isso, cara... Olha o bichinho que voa. Que bonito. Eu juro que eu só quero alumínio e oxídeo. Ai, ai, ai. Sai. Sai. Sai, aranha. Calma aí, calma aí que eu peguei a pedra, cara. Eu peguei o bicho errado. Cadê? Vem. Vem. Toma essa pedra aqui. Toma essa pedrada. Cadê ela? Sumiu da minha vista. Vamos subir essa montanha à noite. Espero que fique de dia quando você chega no cume. Bota a faca na mão. Olha, galera. Que irado. Essa aqui é uma ilha flutuante, por acaso. Porque eu nunca tinha avistado ela pra cá. Na verdade, eu nunca vim pra essa parte aqui. Porque eu tinha medo do Leviatã. Porque o Leviatã, ele ataca o nosso Ciclope. E como a gente tá com o nosso Cimó. Como a gente tá com o andarilhão. Não, não tem mais esse problema agora. Tá explicado agora. Oh, rapaz. Muito escuro. Liga a luz aqui. Calma. Aqui temos aqui. Mais elitium. Bichinho que voa. Eu não tenho lanterna. Esqueci de fazer lanterna. Eu tô usando o negócio de nadar pra iluminar a nossa caverna à noite. Tem aranha aqui, cara. Caramba. O que que temos aqui? É ouro. Ai, ai, ai. Me atacou. Me atacou. Desgramada. Vai embora daqui. Vai embora daqui. Eu não tô vendo nada, cara. Tá tudo escuro. Meu Deus. Calma. Ilumina. Calma, Dalí. Vai com calma. Ilumina. E corre. Vai embora, aranha. Vamos dar uma olhada nela. E vamos subindo. Espero que não tenha nenhum outro tipo de bicho mais perigoso aqui. O que que é isso aqui? Ouro. Nossa, cara. Quanto ouro. Inchalá. Dá pra subir aqui? Não. Ela é tipo uma caverna que não tem muita... Uma caverna em cima da montanha. Ok. Não tem muita coisa pra lá nem pra cá. Tá de noite e não consigo ver direito. Ai, aranha. Vamos por aqui. Espero que fique logo de dia. Mais ouro aqui. Ah, tem uma entrada aqui por baixo. Hã? Meu Deus. Tem uma cavernona nela. Que loucura, cara. Galera. E aí? E aí? E aí? Como é que eu faço pra chegar nela? Não, eu vou morrer se eu pular daqui. Eu vou morrer. Não vou? Ai, tô caindo. Não, 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 não. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Caí. Que droga, droga, droga. Sai da água, sai da água. Tá tudo bem, Danilo. Calma, cara. Não aconteceu nada com você. Nossa, cara. Sete de agulha. Desespero, cara. O que temos aqui? Não, eu não quero mais ouro. Eu só quero o meu alumínio oxido. Já vi que eu não vou achar ele hoje. Tá difícil pra caramba. Vamos pegando diamante. Vamos trabalhando. Vamos pegando ouro. Aí, ó. Tudo que a gente precisa. Ouro, diamante, que é escasso pra cacete. A gente tem abundância aqui. Dá pra entrar por aqui. Galera, calma, 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 que isso aqui é muito crítico. Calma, que isso aqui é muito crítico. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu tenho espaço, tenho, tenho espaço. Tô com sede? Bebe uma água. Vamos lá, galera. Vocês viram que tem uma caverna aqui embaixo? Ai, que susto. Ó, um peixe. Vamos descer aqui devagarzinho. Tomara que não tenha nenhum bicho grande pra nos pegar. Tá? Calma, galera. Tô de boa, hein? Sou da paz. Tem uma caverna dentro da montanha. Tem uma caverna dentro da ilha. Meu Deus. O que que temos aqui? Ouro. Eu não aguento mais ouro. Eu quero alumínio. Já vi que eu não vou achar nada por aqui, desse tipo. Ah, isso aqui, o que que é isso? Uranite, ó. Já tá começando a ficar coisa rara. Tá começando a ficar interessante. Tem mais caverna pra cá. Uau. Calma. De repente a gente te encontra, hein, galera? Uranite. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom também. Eu quero só alumínio. Será que tem pra cá, meus irmãos? Calma. Calma, Danilio. Você tá indo muito longe. Como é que volta, cara? Como é que volta? O negócio agora é voltar, né? Pega o oxigênio aqui. Você vai precisar. Tem mais... Tem mais pra lá, mais pra cá. Ok. Pega o oxigênio, cacete. Isso. Um. Respira. Ok. Maravilha. Meu Deus, galera. Essa caverna não acaba. Ela vai mais e mais fundo. O que que é isso aqui? Magnitite. Tem todas as pedras raras aqui. Por que que não tem o alumínio oxite? O que eu tô precisando agora? Por favor, tenha. Caramba, galera. Tô falando com um pouco de medo agora. Tô achando que tá na hora de voltar. O que vocês acham? Não tá na hora de voltar? Tá na hora de voltar pra casinha. O que que temos aqui? Ouro. Não quero mais ouro. Eu quero... Tá na hora de voltar, galera. Tô sentindo que tá na hora de voltar. É, tá na hora de voltar nele. Vai. Vai embora. Vai embora. Vai pra cá, galera. Vai pra cá, né? Vai pra cá, né? Vai pra cá, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não fala que eu tô perdido aqui, não. Por favor. Meu Deus, tô ficando perdido aqui. Calma, 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 calma. Ai, pra lá, pra lá. Ai, tem oxigênio aqui. Pega oxigênio primeiro. Pega oxigênio pra pensar. Porque você não consegue pensar só oxigênio. Oxigeniza esse cérebro aqui. Vai. Purple Brain. Isso. Mais. Eu quero encher tudo de oxigênio pra sair daqui tranquilo. Recarrega a bateria. Bota uma bateria melhor. Ai, meu Deus. Tô sem bateria. 50% só. Ok. Tudo bem. Caraca, cara. O que eu vim fazer aqui, meu irmão? O que eu vim fazer aqui? Pega oxigênio. Pegou. Agora vai. Vai pra cá. Só pode ser aqui. Bom, vamos subindo. Urinite. Ok. Mais subida pra cá. Legal, legal. E aqui? Subindo. Ótimo. Ótimo. Vamos subir. Ok. Aqui, aqui. Superfície. Nossa, cara. Que desespero danado. Nossa, que desespero danado. Meu irmão. Vamos voltar pra nossa base. Porque aqui já viu que tem muita coisa pra ser explorada nessa ilha. Que coisa louca, cara. Que coisa louca. E agora? Como é que eu saio daqui? É. E agora? Como é que eu saio daqui? É pra lá? É pra cá? É pra lá? Pra onde que eu saio, galera? Meu Deus. Eu tô preso na ilha. Não. Calma, dali. Não se desespere, cara. Desespero. Eu não vou te levar a lugar nenhum. Lugar nenhum. Eu sei, eu sei. Ah, é aqui. Ufa. Ufa. Eu não estava desesperado, tá, galera? Eu tava apenas testando minha capacidade de sobrevivência numa caverna no mundo aquático. E você estando sozinho. E se você ficar perdido, preso na caverna, não vai te acontecer nada. Nenhum problema. Fica tranquilo. É por isso que eu tô tranquilo. Tá? Vamos regressar a nossa base maior, porque eu acho que naquela base, galera, a gente tem alguma parte de... Algumas pedras que a gente não utilizou pra construção do ciclope e a gente deixou pra lá. Vamos dar só uma certificada. Entrou. Ai, bati no meu ciclope. Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Amo vocês. Fecha aqui. Vamos lá. Nossa base está para... Olha essa ilha, galera. Que loucura. Ela apareceu do nada aqui. Vamos seguir. Galera, eu não acredito, mas eu acho que eu acabei de encontrar o alumínio Oxide bem perto da minha casa. Eu vou verificar agora. Vocês estão vendo isso aqui? Eu acho que é alumínio. Vamos pegar. Oh, meu Deus. Estou muito próximo do quase bater. Ok. Para aqui. Vamos... Vamos a pé mesmo. Vamos a... Vamos a nado mesmo. Que a gente consegue mais rápido. Vamos lá. Aqui. É sal. É sal. Você está maluco, Nareli. Isso aqui é sal, cara. Porra. Está viajando. Cacete. Ai, tem peixe do barão. Sai. Está viajando, Nareli. Isso aqui é sal, cara. Está maluco? Porra, cara. Quase estou atacado aí. Morto. Está maluco, cara. Vai para baixo. Vai para baixo. Chega de papo. Ok. Acho que isso aqui é o mais longe que eu posso chegar da minha base sem afetar o casco do Ciclope. Então vamos pegar o C-Moth e vamos lá na nossa base, galera. Olá, minha querida base fixa. Como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem e você? Vamos lá. Por favor, tenha a pedra que a gente quer. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha alumínio e oxido por acaso, galera. Não, não. E aqui? Também não. Não. Também não. 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 Opa. E aqui é o último armário. Você acha? Não, galera. Não temos esse alumínio oxide que precisamos fazer o upgrade. Mas tudo bem, cara. Não tem nenhum problema. A gente vai encontrar ele em algum momento. A gente tem o material necessário para fazer o upgrade, mas não temos o querido alumínio oxide crystal. Deixa eu tomar uma água aqui porque eu preciso refrescar minhas ideias, cara. E pensar a respeito aonde que eu vou achar esse alumínio oxide que eu não encontrei. E eu acredito que seja naquela parte onde tem aquelas bolas penduradas por cordas. Se vocês estão lembrados, eu sei onde que fica, mais ou menos. Então vai ser no próximo vídeo que eu vou me aventurar por lá. E encontramos, galera, uma montanha. Encontramos uma segunda ilha. Talvez seja a outra ilha que vocês tanto comentaram. Deve ser uma ilha que flutua porque ela não estava lá. Mas eu também nunca explorei aquela região. Não importa, cara. Não importa o que a gente está descobrindo cada vez mais coisas. E temos aí do nosso lado o grande Ciclope, o grande Seamoth, a nossa base. E temos muita coisa para se aventurar no fundo do oceano quando o nosso Ciclope estiver indo mais fundo. Mais para dentro, galera. Muito obrigado a todos pela presença. Não deixe de conferir a playlist do nosso Subnautica, galera. E deixa o seu like se está gostando. E é isso aí, cara. E comente o que você achou também. Compartilhe com seus amigos. Fiquem bem. Muito obrigado. E um forte abraço. E um forte abraço.